Você realmente tem fé? O Senhor disse que para quem tem fé virá coisas maiores do que esta, segundo o Evangelho. Palavra de comando de hoje é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, versículos 47 ao 51. E diz o seguinte, Jesus viu Natanael aproximar-se e comentou, Eis aí um israelita verdadeiro, sem falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Felipe chamasse você, eu o vi quando você estava debaixo da figueira. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, você está acreditando só porque eu disse, vi você debaixo da figueira? No entanto, você verá coisas maiores do que estas. E Jesus continuou, eu lhes garanto, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado, povo querido, hoje dia de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, estão santos arcanjos. E eles que são faces de Deus, realidades de Deus para nós. E, claro, o Senhor, a palavra, vem nos dizer que quando nós tivermos uma experiência realmente de fé em Jesus, nós veremos a glória de Deus. E a glória de Deus onde os seus anjos, seus arcanjos, o adoram e o exaltam com louvor e glória, onde eles sobrevoam toda a humanidade também para exaltar a glória do Senhor. E que bonito, é preciso crer, acreditar. Veja, diz Jesus a Natanael que aquele que crê verá coisas ainda maiores, maiores do que simplesmente adivinhar se você estava debaixo de uma figueira, onde você estava. Aqui são coisas importantes do Evangelho. Primeiro, ele nos conhece e nos conhece por inteiro. Segundo, ele não nos deixa sós, ele nos envia sempre alguém para nos chamar, como chamou Felipe. Felipe foi e quem disse ao Senhor te chama, o Senhor quer ter um contato contigo. E na experiência íntima com Natanael, quando Natanael responde a Felipe, Natanael tem a graça de encontrar Jesus e percebê-lo realmente que era o mestre, que era o salvador diante da conversa que eles tiveram. Celebrar os santos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, é entender essas faces de Deus. Miguel representa o guerreiro, quem como Deus. Não existe nada e nem ninguém como Deus nesse mundo. Não existe nada maior do que Jesus, do que o seu nome. Não existe nada e nem ninguém mais poderoso do que Jesus. Podemos tirar todas as dúvidas. Às vezes a gente cai na tentação de achar que o encardido, ele compete com Deus. Gente, ele é infinitamente menor, ele não é nada diante de Deus. Já diz a palavra, o encardido é um anjo caído e o anjo é criatura. Então, a gente percebe que o nosso Deus, em glória e poder, vence. E Miguel é essa face guerreira de Deus. Aquele que defende o príncipe da milícia celeste. Então, vamos firmes e fortes pedir a São Miguel, quem como Deus, diante de tantas batalhas na nossa vida. Gabriel é o mensageiro, Gabriel é o anunciador, é o portador da palavra, é aquele que se encontra com Maria. É aquele que anuncia a palavra e, por força da palavra, viva, também comunica ao Espírito Santo, diante de Maria, ao qual ela concebe o próprio Jesus e encarna Jesus. Precisamos de Gabriel para que, em nós, também a palavra seja encarnada. E São Rafael, o anjo bom da cura. O anjo bom da cura que, como ajudou Tobite e Tobias, nesse contexto bíblico também nos ajuda a encontrar a cura do nosso coração, a cura da nossa alma, a cura dos nossos desafios. Por isso, que hoje, Miguel, Gabriel e Rafael estejam presentes na nossa vida e eles sejam um canal de Deus, o rosto de Deus, para nós hoje. Que Miguel te defenda de todas as investidas do encardido e te liberte de todas as prisões. Que Gabriel interceda para que você tenha mais intimidade, intimidade com a palavra e receba o Espírito Santo do Senhor. E que Rafael cure suas feridas, cure a sua falta de fé, cure os seus males, seus sofrimentos. Para que você possa viver bem a sua vocação. Tá bom? Deus abençoe. Deus no comando. Estamos juntos.